24 de janeiro foi o dia que eu nasci, dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida, pra te dar uma vida, se existe um problema você é a melhor saída Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Eu quero ver, quero ver! Sangue! Sinceramente mano, eu vou explanar meu amiguinho, foi pro baile comigo, quase não volta sozinho Meu mano, cê sabe se é muito fraco, sinceramente contra mim você sempre sai opaco Tava carregado meu mano, eu lembro que cê tava louco, nem vou explanar da mina que cê pegou na três foco Mentira, é verdade, nós não se iluda, ele não pegou ninguém, ele chegou e ela deu fuga Demorou, demorou, pra explanar as fita agora no proceder, saiu pro baile sem avisar, sua mina foi de vassoura atrás de você E aí, vai se fuder pra lá, cê quer fazer freestyle, cê quer improvisar, já quer pra falar do baile Isso mesmo sem batifaria, três coco com a sniper acertando sua lataria Mano, ae tio, eu não namoro pra ficar brecado, cê tá bobo, até porque eu namoro com ela, é pra curtir em dobro Diferente de você, que você é vacilão, a mãe dele chegou com a espada de São Jorge na mão Mas isso mesmo, como que eu explico eu proceder, com a mina que cê pegou no baile, São Jorge aqui é você E aí, vai se fuder pra lá, cê tá ligado, que eu faço freestyle agora pra improvisar As coisas que cê tá falando, para de ser fodido, aos minutos atrás disse que eu era comprometido Sinceramente, mano, cê sabe que eu proceder, fico inventando mentira, quem vai apanhar de vassoura é você Eu sou insano, comprometido, mas os parça sempre passam pano E aí, vai se fuder pra lá, porque isso é parceria, é poucas ideias pra te matar Ae, sinceramente, mano, eu não contava com esse ataque Se é tão lixo, pode ganhar voto até soltar o mic Ae, mano, sinceramente, a rima caminha, esses são os tipos de MC que só tá na batalha buscando folhinha É isso mesmo, você que falou que eu peguei uma mina e eu nem preguei Então vai se fuder, assumir a resposta que eu só tentei É isso mesmo, eu vou explicar, você é ataque, não aguenta responder, não cai pro fight, pode pá Vamos lá, família E aí, você começou nas ideias, mano Barulho, ae, família, barulho para as rimas do Salvador Renanzinho Renanzinho Jurados, 3, 2, 1 Renanzinho, 1 a 0, recomece, filho News Lamenta Não deixava ele rimar no mesmo barrigão Filhos Lamenta Matakat Não deixava ele rimar no mesmo barrigão Seguro, peá, seguro, peá, seguro, peá Segura, peá, segura, peá, segura, peá Cê tá ligado o que eu to fazendo? Já que você é comprometido Já que você não senta aí Não tá aguentando Só acho que eu sou artista Não leva pro coração, meu Deus do céu Eu sou cardiologista Poucas ideias por cê Então pega me se fuder Eu vou te mostrando que enquanto eu tiver fazendo essa vida Tá ligado que batalha é rolê Já que cê quer ver, tá mentira do rolê Sabe que agora você é um freguês Tá falando meio esquisito, a mina tava te mamando Você olhou pra ela, ela disse que era a sua vez Aê! Você sabe que agora tá playando Sinceramente pro que eu sou adorado agora Não sei se fosse cara E ele é um vacilão Perguntou qual que era o contato, passava o nome E ela respondeu sou Carlão Demorou, demorou, demorou Fica quieto, mano Eu chego rimando mostrando agora Que agora você não aguenta E com certeza enquanto eu fizer esse pra você se aposentar Eu vou falando com cê Cê tá ligado agora, então pode pá Já que você continuou os assuntos Agora você vai ter que aguentar Tudo bem, grosso a voz Cê quer parecer minha favela? Tá usando a voz muito grossa Se apaixonou, copiou a voz dela Cê tá ligado, cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá ligado Só te enfiou o dedo, você gostou muito Arrubou um compromisso É isso mesmo mano Eu não tenho mais o que responder porque eu sou cabreiro E com certeza depois que cê perdeu a linha Depois leva pro terceiro Eu nem sei mais o que falar Poucas ideias tô assumindo É melhor do que pagar de louco E agora eu tô regredindo Paca aqui não Então as ideias que eu falei agora por ele Já foi confirmada Cala todo mundo na outra semana Que ele vai chegar de maldada Salta papi, minha menina O Houdin inteiro de punch Já foi até pedir autorização pros pais P strengthiro! Thealthiro! Thealthiro! Quem começa? Quem começa? Epotinho vota tudo dois, tudo dois Já foi, jurados Preciso de votos, jurados Pelo amor de Deus, jurados Me desculpe, esquecimento Quem quer ter serem um amigo muito louco, grita sangue Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Como é família? Geral, geral, geral Oh, 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 oh Segura o peão Segura o peão Segura o peão Segura o peão Demorou, demorou, demorou Pede um grito, é tipo assim, ó Se cês ama essa cultura de improvisação, grita ele não Ele não Se cês ama essa cultura de improvisação, grita ele não Ele não Demorou, demorou, demorou Ó Certo Ó Falou pra segurar o B.O. E já explora Com o B.O. Quando passou a ambulância o comédia jogou fora E é isso, você tá ligado em prominação Se não ia ser quadrado, paga até Dijão Mas a minha droga já tava amuqueada Só não ficou na mão dele, que a mão dele tava ocupada Então tá aqui no mano, cê é muito fraco Sinceramente a polícia vem e eu boto no meu sapato Isso mesmo, com a mão ocupada, com os dedos em obra Cê tá ligado mano, que não é mata de manobra E é isso mesmo, na improvisação Eu tava com a caneta na mão, você apenas com o cu na mão Mentira, cê não tava com o cu nem inteligente Eu tava com o cu na mão, você com a fita que fica na frente Aí tá tranquilo né meu truta, sinceramente é disputa Pra mim nessa batalha você provou que cê tem postura de puta Isso mesmo, cê tá com o cu na mão, sua rima é lerda Agora eu entendi porque sua letra é uma merda E ae, vai se fuder pra lá Eu vou ter que mostrar que qual de nós dois sabe improvisar Lógico que eu tava com o cu na mão, é a disciplina Diferente de você, cê disse que eu tava com a mina Não era, então cê sabe é mais ou menos assim É porque ela tava com o cu em cima de mim Uau, eu vou mostrando que eu te levo pro deserto Tá dando explicação, se explica é no demais pra quem tá certo E ae, vai se ferrar, não proceder E só que tá errado, cê vai ter que perder Da hora a punch teve mó gritão Mas conta pra todo mundo que essa rima aí é do som do que vão Não, não, muito obrigado parar de ser escroto Fica fácil ganhar batalha usando rima dos outros E aí E aí E aí Vamos lá família Para no Parasim Maduro Renanzi Salvador Uau Tá difícil Renanzi Uau Salvador Uau Pera aí, tá muito parecido Vamos estopar aqui e depois vai voltar com a plateia Jurados 3, 2, 1 Deu Deu o Renanzi Família Palmas pro Salvador que mandou bem demais E aí E aí E aí E aí E aí